Rapaziada, eu comecei mais um vídeo aqui no canal, eu tava há um milhão de anos afastado por causa dela. É por causa de mim ou ele não grava porque ele não quer, tropa? Troll. Tropinha. Rapaziada, eu fiz outra tatuagem. Agora o pai tá mó breque, as novinhas tá tudo gostando. E a bebê tá chata. Comenta aqui ideias pra me trollar ela. Eu tô tranquila e calma. Porque ela vai cair. Eu tô tranquila e calma. Por quê? Não, porque eu me garanto, né, meu amor? Vamos trollar alguém? Bora. Chegar e falar assim, vamos fazer um trezor ali, rapaz, não? Ai, trollar, bebê, tô falando. Não, gostei da ideia, não gostei. Sai. Tá bom, não chama o Enzo pra zoar ele pra eu ver se essa é uma doença. Não gostei. Tinha, essa é uma doença. Não, não gostei da ideia. Não. Odiei a ideia. Dá vontade de ver se a minha bexiga tá explodindo. Vai lá chamar alguém pra fazer a trollagem, então? Para, petrino. Para com o quê? Você tá maluca? Você tá doida, pirada? Ai, ele fica me apertando. Para. Fazer como? Hum? Fazer como? Não sei, chama lá alguém. E fala como? Hã? E fala como? Porque a gente queria conversar sério com essa pessoa que você chamava. Ai, que a gente desenrola. Tá, vou passar na câmera. Beleza. Dá um beijo. Rapaziada, já chamei um mês, ele tava terminando de ficar um vídeo. Mas daqui a pouco ele vai vir pra cá. Tá muito louco. Tipo, chamar mesmo. Gente, bora ver se ele vai cair na trollagem. Gente, não liga que eu estou acabada. Gente, não liga que eu estou acabada. Ai! E aí, Zão? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que... Uma coisa... Sendo aqui no meio, porque essa conversa, tipo, tem que ficar bem... Né? Bem esplicida. Oi. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fala aí? Eu sei que deu ideia. Mas fala você primeiro. Tipo, assim, já viu aqueles casais que namoram e namoram, tipo... E chamam outra pessoa? É. As ideias... Já ouviu? Já. Não. Aí, tipo, pensei em... Nós dois namorados é isso. Tá louco, já? Não, é minha ideia. As ideias desse cara? Ele é de valor isso? Qual que é o sentido disso? Tá louco, viado? Que nem a ver mãe, ele vai pegar... Então, qual que é o sentido, viado? Você tá louco? Não, tipo, eu acho uma ideia... Legal, porém, tem que ver, né? Você tá louca? É sério. É sério o quê? É sério o quê? Maluca. Só que aí, tipo, é dois, três. Você não pode pegar mais ninguém, entendeu? Sai fora dessas ideias. Tipo, ninguém pode pegar ninguém. Ele é meu irmão. Mas é suave. Suave. Para de ser louco, viado. Qual que eu senti da hora? Você tá tirando essas ideias? Tá louco? A gente tava conversando, a gente achou da hora. Tá louco? Pelo menos aí. Quando ele entrou nessa conversa? A gente tem até dois namorados. Qual que é o sentido, viado? Não é, Jess? Você tá louco? Então, eu ia ter dois namorados, mas só se você topar. Então, se você topar... Lógico que não, né? Tá maluca. A gente faz esse trisal, né? É. Tá maluco? Não, cara. Por quê? Oxi. Por quê? Ai, você negou que tá sendo inconveniente. Tá só fácil, né? Tá sendo doado. O convite, e você tá negando o convite. Oh, meu Deus. Eu ia ter errado ainda. Vocês estão errados aí de fazer trisal? Por quê? Errado porque ele leva o que ele é irmão. Ele é preconceito. Não é preconceito. Eu e ele é irmão. Tá, mas se a gente... Se ele tá querendo também... Sai fora dessas ideias dela. Esse é irmão. E daí? Tá maluco? Tá maluco? Qual é o problema? Nós é irmão. Irmão. Você tá maluco? Tá chapado? Fumou um? Você esfumou, né? Não sabia que você esfumava. Oh, você é louco. Você esfuma? Ele tá achando que é assim. Assim. Mas, dele, irmão. Mas, enfim, você aceita ou não aceita? Lógico que não, né? Tá chapado. Ele não aceita. Nossa, você é muito chato. Chato. Agora eu tenho que conversar, entrar no sensei e procurar outra pessoa. Quem sabe uma menina? Você é chatão, Viada. Você é chatão que é bagulho feio, Viada. Por quê? Mas, irmão. E daí? Olha, essas ideias. Senta aqui, ó. Não terminou a conversa ainda. Hã? Ele comprou água. Tá desesperadinha? É lógico. Bagulho feio. O que que é feio? Já sei. Mas, irmão. Eu vou deixar você curtir o cadê-se um minuto sozinho, só pra você gostar. Vem cá, Viado. Tá bom, Viado? Só um minuto. Você troca uma ideia. Vamos colocar um minuto aqui. Não, só pra saber como você vai rolar. Exato, cara. Só pra ver como você vai rolar. Vou. Por favor, Viada. Não vou. Ele tá doido, mano. Oxe. Fiz um cobrado? Ele ficou bravo, gente. Acho que chamou ele de novo. Oi! Vem cá, fecha a porta. Oi, gente. Pode entrar no trato, então. Que trato? Tipo assim. Uma semana com você e uma semana comigo. Isso que é isso? É esse chão. Você tá chapando? Tipo, pelo menos dá tempo de, né? Eu não sabia que vocês fumavam. Não fuma, parece uma verba. Oxi. Qual que é o sentido disso? Eu fumava. Tá louco? Tá tirando nós? Ele tá louco. Você estava tirando. Querendo fazer trisal, Viado. Mas é irmão. Não, tá bom. Não, tá bom. Mas se não, de cara. Um mês eu, um mês você, então. Pode ser. Eu namoro, como eu já namorei ele já, aí agora é sua vez. Pode ser? Você está atacando a chão na cara, né? Certo. Você está atacando a chão na cara. Você está atacando. Vai logo, Viado. Sim ou não? Lógico que não, né? Tá chapando. Qual é a sua proposta disso? Eu já falei. Esse aí é o mês um. Eu vou sair. Olha, ele vai estar sentando bem. Eu tenho que fazer aqui. Não, amor, não, parça. Eu vou sair pro quarto, eu não tô zoando. Não tô vendo grau. Você tem cara de colar? O quê? Isso aí é uma coisa off nossa. Olha ele feio, mano. Tchau. Caramba. Mano, ele tá muito bravo. Vai falar pra ele que é trollagem agora? Mano, ele caiu certinho, velho. Ele é muito gravacinho, tá? Parece que ia fazer isso. Eu não divido com ninguém. Maneiro. Hein? Era trollagem, filha. É trollagem. Se você tiver salto, você ia tomar um cacete. Se você tiver um aluno. É, ele foi super fiel a você. É uma menina, mano. E outra. Fala assim, ó. Eu sou o Patinho da Jessy do Petsino que a gente falou. Eu não sou o Patinho. Eu sou o Patinho e vai ter volta. Ai, meu Deus. É mó difícil pra me trollar? Não é, não. É sim. Família, deixa ele só me trollar porque ele me deixa brava. Você não vai aqui. Deixa ele em 10 pra me trollar. Ele só me trollar porque ele me deixa brava mesmo, mas eu sou difícil de ser trollada. Mano, você é muito fácil. Você é Patinho. Tipo assim. Valeu, bebeu água, tá? Tipo assim. Essa boca que você beijou a minha aqui. Tipo, eu beijei uma mina ontem. Oh. Idiota. Eu beijei ontem, mano. Novinha, bebeu. Vou beber água. Tá bom? Rapaziada. Oxe, o que que é isso? Rapaziada. Curte, comenta, compartilha, ativa a sinodificação. Mano, eu perdi o meu carrego original. Por isso, não. Odeio isso. Enfim, rapaziada. Comenta aqui embaixo também a ideia se eu vou trollar Jesse. Se eu vou trollar Jesse. E é isso. Tamo junto. Tchau. Comenta esse tal que você vai falar de mim. Tchau. 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 Tchau.